Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, gente, hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso tópico de cadeia de valor e principalmente o fluxo de informação ao longo da cadeia de valor. Na aula da semana passada nós fizemos uma simulação, o jogo da cerveja. Hoje nós vamos gastar uma boa parte do nosso tempo aqui discutindo os resultados do jogo da cerveja, tentando entender o que aconteceu, tentando de alguma forma compreender até a lógica que vocês utilizaram para a tomada de decisão de vocês e vendo de que forma a gente poderia de alguma forma melhorar o fluxo de informação, a qualidade da informação que flui e ao melhorar a qualidade da informação, melhorar também a qualidade das decisões que estão sendo tomadas. Deixa eu começar já então a nossa conversa aqui hoje, tentando saber de vocês um pouquinho mais de como é que vocês se sentiram naquele jogo, só que eu queria começar perguntando assim, eu sei que a lógica é a seguinte, o jogo da cerveja o que ele tentou fazer? Ele tentou simular uma cadeia de valor que tinha um consumidor, que era eu, consumindo cerveja, e aí eu comprava de um varejista, que era o botequinho da esquina, vamos dizer, o supermercado que vendia cerveja, esse varejista comprava de um atacadista, que comprava de um distribuidor, que comprava do fabricante. E o nosso fabricante não precisava comprar de ninguém, na nossa simplificação do nosso jogo aqui, a ideia é que o fabricante não precisava, era o único que não precisava se preocupar com fornecedores. Será que o meu fornecedor vai conseguir me entregar? Porque a princípio, de novo, dentro da nossa simplificação, o fabricante, ele não só fabrica a cerveja, mas ele também planta a cevada para fazer o malte, ele planta o lúpulo, ele, eu nem sei como é que você diz, o que você fala com ele, ele gera o fermento, enfim, ele é o bioquímico, sei lá o que que, produz o fermento, e ele tem um riozinho no fundo do quintal da casa dele lá, com água maravilhosa. Então a cerveja está, do ponto de vista dele, está garantido, o que ele decidir produzir vai ser produzido. Uma restrição que ele tinha no jogo é que todos os elos, ao decidirem produzir, no caso do fabricante, ou comprar, no caso dos elos intermediários, sempre precisava de um tempo de duas semanas entre a tomada de decisão e aquela decisão, surtir algum efeito prático. No caso do fabricante, decidiu fabricar, duas semanas depois está pronta a produção. No caso dos os elos, decidiu comprar, duas semanas depois deve estar chegando um caminhãozinho com aquilo que o fornecedor conseguiu entregar. Muitos de vocês perceberam que em várias rodadas, nós vamos analisar isso com mais calma hoje, em várias rodadas, era feito um pedido para o fornecedor e o fornecedor colocava no caminhão menos carga do que tinha sido solicitado. Por quê? Porque ele não tinha estoque, ele mandou tudo o que ele tinha e daí ele tentava depois se organizar e em semanas seguintes ele tentava mandar o que tinha ficado devendo. Inclusive aconteceu aí de gente que de repente recebeu de uma vez só uma quantidade enorme de cerveja e disse, opa, mas eu nem queria mais, já tinha até desistido. Eu diria assim, talvez o único que pudesse dizer assim, eu nem queria mais, seria o varejista. Porque o varejista era o único que ao vender direto para o consumidor e considerando que o consumidor consome, eu sempre digo assim, o consumidor de cerveja é imediatista, a hora que ele está com sede, a hora que ele está com vontade de tomar cerveja é naquela hora. Não adianta ele, se ele voltar lá no barzinho na semana seguinte, não adianta o garçom chegar lá e dizer, lembra aquela cerveja que você me pediu na semana passada que eu não tinha? Olha, está aqui ela e é o que você pediu agora. Ele não vai tomar, talvez ele até tome mais cerveja, mas enfim, ele não vai necessariamente tomar mais cerveja porque deixou ele tomar cerveja na semana passada. Então, quando esse estoque todo, tudo aquilo foi sendo pedido, foi sendo entregue para os canais de distribuição, ao chegar lá no varejista, pode ser que o varejista tenha ficado pensando assim, pô, eu estava tão desesperado atrás de cerveja lá atrás, agora chegou um monte de uma vez só, mas agora não tem demanda para isso aí. Porque a demanda que eu tinha foi uma demanda perdida que não se recupera. Então, nós vamos analisar isso aí para ver se isso aconteceu. De qualquer forma, existe o fluxo de produtos que vem lá do fabricante para o distribuidor, para o atacadista, para o varejista e para o consumidor, existe na direção contrária um fluxo de informação, que no nosso caso é uma informação, digamos assim, relativamente simples, era simplesmente os pedidos que estavam sendo feitos. O fornecedor sabia que o cliente estava demandando mais cerveja simplesmente porque o cliente colocava um pedido. Quando o cliente colocava um pedido de zero unidades, o fabricante dizia, opa, o fornecedor, vamos dizer, o fornecedor, dizia assim, opa, parece que o mercado desaqueceu. A interpretação que cada um dos elos podia fazer era sempre baseado nos pedidos que vinha recebendo. Podemos ter sistemas de informação que nos fornecem informação melhor do que isso? Claro que podemos. Aquele caso da Dell que nós vamos voltar a discutir hoje, que vocês já leram para a aula da semana passada e que eu, de propósito, pedi para vocês lerem até antes do nosso jogo. Não que ele fosse interferir no jogo, mas porque assim que você terminasse o jogo, talvez você já comece a refletir assim, puxa, por que dava tão certo aquele modelo direto da Dell, em parte direto na venda, porque ele vende direto para o consumidor, e também na direção do fornecedor, em que o Dell lidava diretamente com poucos fornecedores e procurando fazer com que esses fornecedores estivessem muito envolvidos no negócio dele. Eu espero que o resultado, que a análise do nosso jogo da cerveja mostre, muito das virtudes desse modelo, que a gente chama de modelo Dell, mas um modelo direto, conectado tecnologicamente, um modelo em que fornecedores e clientes estão tão interligados com a própria empresa, que é difícil inclusive você notar onde estão as fronteiras entre uma organização e outra. A gente vai poder falar muito das virtudes desse modelo agora, porque é um modelo que resolve outros problemas também, mas seguramente resolve alguns dos problemas que a gente vai identificar aqui na nossa análise do jogo da cerveja. Então, fluxo de informação acontece na direção contrária ao fluxo de produção. Fluxo de produção lá desde o... Ou melhor, fluxo de produtos, desde o fabricante até o consumidor. Fluxo de informação, no nosso caso, é a informação do consumidor até o fabricante, passando por diversos elos, vocês vão notar aí quase que um telefone sem fio no meio do caminho, que vai, de alguma forma, incluindo distorções nessa informação, à medida que cada elo vai tomando suas próprias decisões e vai tomando decisões que procuram realizar algo que eu já tenho comentado com vocês aqui, otimização local. Lembra, já falei em aulas anteriores lá, quando eu estava falando de eficiência e eficácia? A otimização local normalmente melhora muito a eficiência, faz com que você faça melhor aquilo que você está fazendo. Mas, em muitos casos, a otimização local te leva para longe da eficácia, porque aquilo que você está fazendo muito bem feito não é necessariamente o que deveria estar sendo feito. Essa é uma outra ideia que eu acho que deve ficar muito clara depois da nossa análise do que aconteceu hoje. Bom, e para começar a fazer essa análise e já envolver vocês, eu queria falar um pouquinho com os fabricantes aí. Ok, vamos lá, lembra, nós acabamos ficando com cinco equipes, a equipe quatro a gente mudou depois, ela acabou sendo, na nossa planilha, a gente mudou, ela virou a equipe seis, acho que foi isso que a gente fez, porque tinha dado um problema lá com o jogo deles. Mas, como é que é? Acho que acabou de chegar mais uma mensagem de alguém que está entrando na nossa sala. Então, quem foram os nossos fabricantes? Deixa eu lembrar, para a equipe, para o primeiro grupo lá foi o Diego, a Bruna, Ening e o Eduardo. Para o grupo dois foram o Matheus e o Eric. Para o grupo três o Victor Daniel, Daniel Evitz e o Pedro Hanneman. Para o grupo, vou chamar ele grupo quatro, que depois ele vai virar grupo seis na hora que a gente for fazer a análise dos arquivos. Foi a Lara e a Agatha. E para o grupo cinco, o Lucas, o Rodrigo e o Gabriel. Então, grupos um e cinco, tinha três fabricantes, justamente porque nós tínhamos gente que não fechou exatamente o número de grupos. Eu queria saber desses fabricantes, qual foi a percepção, e assim, esperando que vocês não tenham já analisado, olhado para as planilhas dos outros colegas. A única informação que vocês tenham, sejam os pedidos que chegaram para vocês. Então, se alguém já deu uma olhada, legal, você antecipou um pouquinho na análise, mas daí não vale nada agora. Eu quero saber daqueles que só jogaram como fabricantes, qual é a percepção que vocês tiveram do comportamento da demanda do consumidor? Eu aqui, tomador de cerveja. Quem quer começar e dar um primeiro pontapé inicial nessa apresentação, nessa percepção dos fabricantes? Professor. Oi? Eu era fabricante. No nosso caso, parecia que o cliente, ele teve muita sede e depois ele não quis mais comprar. No começo ele quis muito e depois não quis mais nada. Quer dizer, a impressão que você teve é que a demanda estava aquecida no começo do jogo e depois... Depois já parou. Tá. Outro fabricante aí que possa dar o seu depoimento, se foi isso que vocês perceberam? Bruna, perceba o seguinte, é lógico, eu estou pedindo para vocês para dizerem o que estava acontecendo lá com o consumidor e vocês, Pedro, Bruna e todos os outros fabricantes, vocês vão dizer assim, olha, eu só consigo saber o que o meu cliente, que era o distribuidor, o distribuidor estava pedindo para mim. E é claro, eu consigo fazer algum tipo de inferência do que devia estar acontecendo lá com o consumidor, porque afinal de contas o distribuidor não ia estar comprando simplesmente para ter estoque. Nenhuma empresa compra assim que diz, olha, eu adoro ter estoque. Empresas até compram itens para compor o estoque, porque aquele estoque é uma antecipação de venda, é uma especulação do que deve acontecer no momento seguinte. Então, de fato, sempre existe algum grau de especulação. Você está tomando uma decisão de se vai produzir, no caso dos fabricantes, ou se vai comprar, no caso de um outro elo, sabendo assim, puxa, o que aconteceu ali para trás foi isso, então eu posso imaginar que lá para frente o mercado vai ter um determinado comportamento, ou, bom, o que aconteceu lá para trás não interessa muito, porque no caso você interessa, a única informação que vocês tinham era essa construção histórica do que vinha acontecendo rodada após rodada. Inclusive lá bem no começo do jogo vocês não tinham histórico nenhum, por isso que todo mundo ficou aquela sensação de que estava jogando meio a cegas lá no começo. É isso mesmo. E, aliás, nesse sentido, talvez uma empresa que esteja estabelecida no mercado já há muitos anos, ela consiga usar um pouquinho melhor os seus dados históricos, ela já tem uma certa noção de se existe alguma sazonalidade nos seus produtos, ou seja, se existem produtos que vendem mais no verão do que no inverno, se tem produtos que vendem mais no fim de semana do que durante a semana e assim por diante, isso aí podia estar sendo usado como uma informação que não está ali no sistema, mas uma informação adicional para a tomada de decisão. vocês lá no começo do jogo não tinham e depois isso passou a acontecer. O Matheus diz ali que no nosso caso também ocorreu... Ah, eu quis ler muito rápido aqui, mas já fugiu da minha tela, deixa eu puxar aqui. No nosso caso também ocorreu isso, nosso distribuidor pediu bastante e depois sobrou bastante estoque. Parece que existe alguma... Então o que aconteceu aí é algum padrão com os diversos grupos. A propósito, eu vou dizer para vocês que os pedidos que eu fiz para as diversas equipes foram os mesmos. Vocês perceberam lá que o jogo já estava... Eu estava aqui conversando com vocês durante o jogo e tudo, as minhas jogadas já estavam todas pré-definidas e foram as mesmas para todas as equipes. Joia, então temos uma... Só para continuar um pouquinho mais com essa percepção dos fabricantes, em termos numéricos assim, se vocês tivessem que, de novo, especular sobre como estava sendo a demanda, o que vocês imaginam que foi o mínimo e o máximo que eu, como cliente final, como consumidor, pedi de cerveja? Ah, bem rapidinho, micro, foi só dizer volumes mínimos e máximos que vocês imaginam que foi o meu pedido para o varejista. Vai lá, Pedro. Quanto? Zero e cem? Bruna? Bruna? Mais alguns outros... Desculpe, vai lá. Eu acho que eu vou no mesmo também. Zero e cem? Sim. Mais alguns dos outros fabricantes, se por acaso não conseguir abrir microfone aí, se quiser mandar ali pelo chat, manda pelo chat também. Tá. Bom, eles já vão respondendo aí. Deixa eu passar agora para os distribuidores, tá? E só para lembrar a vocês quem foram os distribuidores nos diversos jogos, no grupo 1 lá eram o Gustavo e o Victor Wozniak, no grupo 2 o Kelvin e o Lucas... quem que é esse? Ai, tá apertadinho essa célula aqui, deixa eu abrir aqui um pouco... Lucas Schuchert, no grupo 3 o João Victor e o Douglas, no grupo 4 o Lucas e a Kaliene e no grupo 5 o Henrique Matias e o Felipe Moraes, tá? Como é que foi a percepção de vocês agora, distribuidores? Olha, o Lucas Amaral lá, que era um dos fabricantes lá, disse que ele acreditou que os pedidos foram sempre entre 0 e 60, tá? Agora vamos voltar, vir um nível mais próximo do... e a Gabriela diz entre 10 e 70. E o Diego já tinha falado entre 10 e 80, tá? Então, notem, alguns entre máximo 100, mínimo 10, aparentemente, quer dizer... Nossa, não teve nenhuma semana que vocês tiveram pedidos 0, pelo menos para supor que eu também estava com pedido 0, lá imagino que deve ter tido, né? Se vocês ficaram semanas lá sem receber pedido nenhum, tá? Mas vamos lá. Distribuidores, qual é a percepção que vocês tiveram... De novo, e o que vocês conseguem imaginar que foi o meu comportamento como consumidor? Quem que abriu o microfone aí e fala? Eu. Fala. Quem que é, Lucas? Eu acho que é Lucas Pastucci. Eu acho que a nossa percepção foi bem parecida com a da fábrica. A gente esperava que fosse chegar a 400, 300, às vezes menos até pedidos, só que acabou não chegando nada. Entendi. Tipo, o ponto do vendedor não era muito bom, não. Ah, você acha que o varejista lá estava mal localizado? Estava mal, vendendo 5 cervejas por semana. Entendi. Ué, mas você estava vendendo 5 cervejas por semana, por que você estava comprando 400? Ah, não, porque a gente estava esperando a temporada, né? Ah, então você estava... Sabia que estava na pandemia. Vocês notem que às vezes até a tentativa de otimização local, ela vai numa direção estranha, né? Porque otimização local, no caso de vocês, lembra? Vocês tinham umas tabelinhas de custo lá, né? A otimização local para vocês seria... Ainda que vocês estivessem se esforçando para fazer otimização local, seria minimizar custo. Então você não está especulando para saber, ou lá na frente vai dar um verãozão quente e o consumidor vai ficar maluco tomando cerveja, né? Então eu diria que é mais provável que quando você pediu, ou quando você ficou com 400 em estoque, sabe lá? Isso aí tenha decorrido das decisões que você foi tomando ao longo do jogo, né? E das decisões que você foi tomando com base na informação que você estava recebendo do teu cliente aí, o atacadista. Mais algum distribuidor? Diga lá, diga, Lucas. Só mais uma coisa. Isso foi mais no começo que a gente imaginou que eram várias pedidas. Depois foi só ficando zerado, zerado, zerado. Não vinha mais nada. Daí a gente ficava no vermelho mesmo. Entendi. Vamos ver quem mais. Outros distribuidores aí. Professor, acho que foi a mesma coisa para a gente. Só que o problema que eu tive junto com o Victor lá do grupo 1 é que a gente não tinha entendido muito bem a ideia do jogo do distribuidor. Daí quando a gente acabou entendendo, a gente já estava com um estoque de, nossa, um estoque muito grande ali de coisas. Uma coisa que a gente pode observar depois, Gustavo, e não tem problema, posso garantir para vocês que tem muita gente, muito executivo de empresa que não entende a regra do jogo. Que erra para mais ou para menos, que compra o que não deveria comprar, que deixa de comprar o que deveria comprar. Mas uma coisa que ele sempre tenta fazer no momento seguinte é se ajustar. A questão, de novo, é se esse ajuste na sequência é um ajuste que envolve otimização local ou otimização sistêmica. Lembrem, a visão da formiguinha ou do macaquinho ou a visão da águia. Eu diria, a tendência é que seja, na maior parte dos casos, otimização local. Por quê? Porque cada empresa dentro de uma cadeia de valor é como se fosse uma arvorezinha ou a folhinha. O presidente de uma empresa, que é o grande decisor, é a águia daquela empresa, ele ainda assim não vê a floresta inteira porque ele está preocupado em otimizar o desempenho da empresa dele. Vocês poderiam até perguntar, mas não faria sentido ele tentar otimizar o desempenho da cadeia como um todo, da cadeia de valor? Porque, afinal de contas, numa cadeia de valor em que nós temos um é fornecedor do outro, que é fornecedor do outro, que é fornecedor do outro, quer dizer, se der errado para alguém, é muito provável que dê errado para os outros também. Eu diria assim, se essa fábrica de cerveja a quem vocês atendem for a falência, vocês ficam sem produto. Se o distribuidor no meio do caminho for a falência, vocês perdem um elo importante na ligação do fabricante com o consumidor lá, porque, afinal de contas, o consumidor não vai sair de casa e vai até a fábrica de cerveja para tomar uma cerveja, ele vai no boteco. Então, normalmente, eu diria assim, na maior parte dos casos, a existência desses diversos elos faz sentido. Por mais que quando a gente chegar lá na Dell, a gente vai descobrir, mas a Dell resolveu vender direto. Mas a Dell, o produto que a Dell estava vendendo não era cerveja. Vocês não vão ver nenhuma cervejaria dizendo, opa, vou usar o modelo Dell, ou pelo menos vou usar o modelo Dell no seu limite e não vou mais vender para a boteca. Quem quiser comprar cerveja de mim tem que comprar direto da fábrica. Aliás, pode até ser um belo do modelo de negócio, talvez para uma micro cervejaria que vende cerveja e despacha para a casa dos seus clientes. Mas não vai ser o negócio da Ambev. Então, notem, mesmo que o modelo Dell seja um modelo direto, e ele é um modelo que, como todo modelo, nos permite entender a realidade de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo vai ter que ver quais são os limites daquele modelo para cada negócio. Então, eu posso garantir para vocês que num negócio da cerveja, como o do nosso exemplo aqui, faz sentido você ter elos no meio do caminho, nessa cadeia de valor, que quebrem grandes volumes e em volumes menores e que aumentem a capilaridade do atendimento. A fábrica está lá no lugar onde ela está localizada, normalmente perto da matéria-prima, de uma água de boa qualidade. O consumidor está em uma grande cidade, a fábrica nem poderia estar instalada dentro da cidade, por razões até de zoneamento urbano e assim por diante. Então, existem motivos que fazem com que você precise desses intermediários. A gente pode até, depois que a gente concluir aqui a nossa análise sobre o que aconteceu no jogo da cerveja, pode até ser que ele dissesse assim, olha, uma forma de melhorar a qualidade da informação, já que eu já antecipei aqui para vocês que está acontecendo no telefone sem fio, que essa informação está sendo distorcida no meio do caminho, à medida que cada elo tenta otimizar o seu desempenho, quer dizer, para otimizar o seu desempenho ele acaba de alguma forma prejudicando a informação que segue adiante para o seu fornecedor, considerando que aqui a informação só flui em uma direção, vocês podem até chegar para mim e dizer, Alexandre, será que não dava, será que essa cadeia não funcionaria de uma forma mais eficiente e eficaz se ela tivesse menos elos, ou seja, se o modelo fosse um pouquinho mais próximo do modelo dela, mais direto? Provavelmente eu ia concordar com vocês, talvez tirar o distribuidor, tirar o atacadinho, tirar alguém no meio do caminho, tornasse o fluxo dessa informação melhor e talvez tornasse também mais ágil até, inclusive, o processo de fazer com que o produto chegasse até o consumidor. Mas ainda não chegamos até esse ponto da análise. Vamos lá, mais algum distribuidor aí? Qual é a percepção que os distribuidores têm de como foi o meu comportamento como consumidor final? Como é que vocês imaginam que foram as minhas compras lá do varejista? Só para os distribuidores agora. Eu acredito que no começo você pediu bastante, você pediu menos. Pode ser também, que eu não sei, o atacadista ou o varejista tem acumulado estoque, pode ser, porque no começo vêm pedidos de 40, 30 e no final vêm pedidos de 5, 10, às vezes zero. Joia, Kelvin. De novo, você lá na tua posição de distribuidor, note, entre você e o consumidor existia ainda o atacadista e o varejista. Dois elos que funcionam como um buffer de informação para dificultar aquela informação que você gostaria de ter do mercado consumidor, de quem de fato está pagando pelo produto no fim da linha lá, dois elos que atrapalham que você consiga ter essa informação com a qualidade que você gostaria de ter. Legal. Mais algum distribuidor aí que tem, qual foi a percepção de vocês? Acho que a percepção foi parecida, professor, com o que ele falou, de que houve uma flutuação inicial e depois ou houve algum evento que encerrou o consumo, tipo um lockdown, alguma coisa assim que zerou mesmo, ou o estoque que acumulou dos pedidos ali. Tá. Então, bom, a percepção que eu tenho aqui do que vocês estão me relatando é que os distribuidores estavam quase tão no escuro quanto os fabricantes. Eu diria, eles estão um pouco menos no escuro porque eles estão um pouco mais próximos do consumidor. Tem menos elos entre eles e o consumidor, então eles acabam tendo uma informação com menos ruído acumulado, esse ruído que se acumula a cada vez que alguém toma uma decisão que não é uma decisão puramente, eu não queria usar o termo racional aqui, mas que não é uma decisão que se baseia puramente naqueles dados que estão disponíveis naquele momento que envolve algum grau de especulação. Aliás, eu diria, o bom decisor sempre vai ter algum grau de especulação na sua decisão, tá, porque ele está tentando, a especulação significa, ele está tentando trazer para dentro de um processo, é, que tem alguns dados estruturados ali, está tentando trazer a percepção que ele tem do mundo em que ele vive, tá, e essa percepção em muitos casos é mais valiosa do que aqueles dados que estão no sistema, ou pode ser, dependendo do caso. É claro, nós estamos chegando num grau de acumulação de dados em sistemas, que se os nossos cientistas de dados, uma grande profissão para quem quiser se especializar nessa área, vindo da área de sistema de informação, se os nossos data scientists forem competentes em resolver, né, esse, o enigma desses dados que estão disponíveis nos nossos grandes repositórios de big data, né, é provável que em algum momento não sobre mais espaço para especulação do decisor. Mas eu diria assim, vai ser um momento triste, porque esse é um momento em que não vai mais sobrar espaço para o ser humano, né, aí só sobrou, deixa a máquina fazer lá. Bom, talvez não seja tão triste se a gente puder estar lá todo mundo como consumidor tomando cerveja lá na ponta, né, mas eu tenho, pessoalmente eu tenho uma dificuldade, assim, meu cérebro não é bom o suficiente para eu entender essa lógica de botar as máquinas para fazerem tudo e imaginar que sobra até motivação para mim lá na ponta da linha como consumidor para ficar só tomando cerveja o resto da vida, né, a gente quer fazer alguma coisa e se de fato até esse espaço de decisão que a gente tem dentro da, vamos dizer, das organizações, e claro, nós estamos aqui com foco nas organizações com fins lucrativos, com fins lucrativos, organizações, vai lá, não só com fins lucrativos, mas de governo e tudo mais, mas pense, qualquer organização, daqui a pouco nós não estamos tomando decisão nem dentro dos nossos, do grupo familiar e tudo mais, porque, né, a máquina já tomou decisão pela gente. Mas não vamos filosofar demais aqui agora, vamos continuar acreditando que ainda vai existir espaço para que a gente possa especular. A gente só não quer especular, e quando eu digo aqui, a gente quer especular cada vez mais com informações que nos ajudem a tomar melhores decisões e não informações que nos empurrem para as decisões erradas, tá? Vamos chegar agora nos atacadistas, e aí eu tenho aqui como atacadistas para o grupo 1, o que eu fiz aqui, só um pouquinho, eu dei uma zoada numa planilha aqui, ou alguém zoou, não, sou eu mesmo, o que eu fiz aqui? Gente, eu matei o atacadista do grupo 1 aqui, para mim, tá? Bom, é o Victor Amorim, quem que era o outro? Se o Victor estiver por aí, me diz quem que era o outro, tem dois colchetes, eu acho que eu estava fazendo alguma coisa aqui, botei dois colchetes no nome do outro atacadista do grupo 1, para o grupo 2 era o Rafael Veloso e o Gabriel, para o grupo 3 era o Bruno e o Lucas Corance, para o grupo 4 a Bruna, Bondi e o Jonatas, e para o grupo 5 os atacadistas eram a Mayara e o Samuel. Então a pergunta de novo, é uma pergunta que eu fiz para os outros Elos, agora para os fabricantes, como é que vocês viram a minha, como é que vocês imaginam que foi o meu comportamento como consumidor, o quanto variaram os meus pedidos, em função, é claro, da informação que vocês têm, que foram os pedidos que vieram dos varejistas para vocês, o Lucas está dizendo lá que para ele, ele acha que os meus pedidos variaram entre 0 e 15, mas ele diz assim, acredito que os varejistas do meu grupo ficaram com muito estoque. Eu acho isso também, professor, porque por mais que no início a gente tenha recebido muitos pedidos e depois diminuiu, ficou uma sequência de 0, eu acho que no início eles foram pedindo, foram acumulando estoque, porque por um tempo o estoque não vinha o que a gente pedia, ele ficava sem vir, depois veio tudo de vez, e aí começou os 0, eles não pediam nada. É, justamente porque quando veio tudo de uma vez, eles devem ter ficado sobrestocados e aí não tinha mais por que pedir. A gente, eu e a Mayara, no início a gente estava com um prejuízo de não entregar e depois a gente passou por prejuízo de estoque também, então acredito que isso tenha acontecido também nos outros setores. Tá, algum outro fabricante, desculpe, algum outro atacadista que tenha a mesma impressão do Samuel, ou uma impressão diferente? Eu sou o Rafael do grupo 2, né? Eu e o Massami, a gente ficou pelo Discord conversando e a gente ficava discutindo sobre um estoque, tentar manter um excedente de estoque, mas nunca puxar mais do que eles estavam pedindo. Então a gente sempre pedia um pouco a mais, porque tinha algumas vezes que a gente pedia 20 e eles pediam 15, o varejo. Aí foi 20, 15, 20, 15, até que uma hora o varejo meteu um 40. E a gente tinha um sobressalento ali que tinha a ver com a distribuidora. Aí chegou, a gente pediu, por exemplo, agora vamos pedir uns 30. Aí quando eles pediram 40, eles pediram 30. É, depois a gente já tinha um excedente. Rafael, deixa eu só fazer um comentário interessante aqui, como, olhem aquilo que eu digo assim desse ruído da informação conforme ela vai passando ao longo da cadeia, lembra? A única informação que a gente tinha passando eram os pedidos e, é claro, não era o mesmo pedido. A ideia não era que vocês entregassem para o fabricante o pedido do consumidor, era que vocês tinham que fazer o pedido de vocês. Então é isso mesmo, tem diferenças. Mas notem que o que o Rafael acaba de me dizer, parece que houve momentos em que o cliente dele pedia para ele, que era o varejista, pedia para ele 10 e ele, de repente, pedia 15 para garantir que ele ia fazendo algum mínimo estoque. Quer dizer, notem, ele mudou a informação já. E daí, num outro momento, quando o cliente dele pedia 40, ele diz, opa, agora, mas eu já percebi que eu estou sobre-estocado, agora eu vou pedir 30. Então notem que esse fabricante, nitidamente, ele está, pelo menos em alguns momentos, ele estava passando a informação para o fornecedor dele numa direção oposta do que estava acontecendo do lado do cliente. Então o cliente estava, quando o cliente estava aumentando o seu consumo, digamos assim, ele estava sinalizando que estava diminuindo. E quando o cliente estava diminuindo, ele estava sinalizando que estava aumentando. Isso tudo é uma reação, digamos assim, muito razoável de quem está procurando obter a tal da otimização local. Eu vou fazer com que a minha... Eu sou fabricante... Desculpe, eu sou aqui o... Hoje estou chamando o atacadista e o fabricante, sei lá porquê. Eu sou o atacadista, o meu chefe aqui, o presidente da empresa, me contratou para fazer esse negócio da lucro. Esse negócio, diga-se, o atacadista. Eu não quero nem saber lá como que é o distribuidor e o fabricante, como diriam meus filhos aqui, eles que lutem. Só que é meio curioso, eles que lutem quando vocês estão na mesma guerra, vocês estão do mesmo lado na guerra a princípio. Então não dizia ser eles que lutem, dizia ser vamos tentar lutar juntos, porque afinal de contas, se a informação fluir melhor ao longo da cadeia, todo mundo vai tomar melhores decisões. E isso significa que nós vamos conseguir atender o cliente final com menor custo sistêmico e possivelmente também com menor custo localizado. Já estou dando uma pista aqui que uma das coisas que ele podia tentar fazer dentro dessa cadeia é, além de fornecer essa informação para o próximo elo do pedido que nós estamos fazendo, mandar o nosso pedido, mas ao mesmo tempo mandar também o pedido do varejista. Aliás, do varejista não, do consumidor. Ia ser bacana e talvez até fosse difícil lá do distribuidor, por exemplo, justificar para o fabricante por que ele está pedindo 300 quando o consumidor final lá está pedindo 10. No mínimo vai gerar uma discussão ali, né? Opa, deixa eu entender isso aqui, tá? Seria interessante a gente ter esse fluxo de informação. Aliás, tem muitas empresas que fazem coisas mais ou menos nessa direção, tá? Por exemplo, o Boticário, tem alguém, não sei se tem, bom, de novo, vocês estão no segundo período, a maior parte de vocês, às vezes tem alguém que está aí do sexto, sétimo período que pinga dentro dessa turma aqui por algum motivo e às vezes é. Então, se por acaso alguém tiver um conhecimento de alguma dessas empresas que eu estou falando, o meu conhecimento normalmente é de orelhada, tá? De coisa que eu ouvi falar, conversando com alguém de lá ou às vezes até conversando com alunos, né? Eu não tenho nenhuma experiência direta com a maior, aliás, com nenhuma das empresas que eu estou mencionando aqui. Então, quando tiver alguma informação, pode até passar, tá? Mas uma coisa interessante, por exemplo, do sistema do Boticário é que todas as lojas, as lojas não são do Boticário, são de franqueados, né? São empresas que, normalmente empresas pequenas que fazem o investimento de ter aquela lojinha. E o Boticário é um parceiro deles. O Boticário faz, usa o modelo próximo do modelo da Dell, digamos assim, o Boticário vende direto para esse varejista, não para o consumidor final, mas para esse varejista. E ele faz mais do que isso, ele vende para esse varejista, mas ele não deixa o varejista tomar as suas decisões de compra direto, porque ele coloca o sistema lá no computador do varejista. E aí, quando um cliente faz um pedido, quando o cliente chega lá na loja e diz assim, quero comprar lá um, sei lá, um perfume, né? E a hora que o lojista lá coloca no sistema para emitir a nota fiscal, a fábrica já fica sabendo que foi vendido naquele momento aquele produto. Ou seja, a linha de produção lá pode ser informada e o gerente de produção pode definir opa, então agora, espera aí, eu vou ter que mudar o meu planejamento aqui, porque eu estava pensando em produzir o produto A, mas pela demanda que está acontecendo, e notem que ele não tem só uma lojinha, estão todos os franqueados do Boticário no Brasil e no mundo, né? Mandando informações, não precisa nem ser em tempo real, tá? Que essa informação chegue. Que ele analise esses lotes de informação, até para não ficar incomodando o cara lá para ficar tomando decisão com um plim-plim-plim na tela dele o tempo todo. Que ele analise isso aí no final de um dia para definir o que vai ser a produção do dia seguinte, né? Ele está com uma informação muito mais rica, porque é informação de fato do consumidor. Seria mais ou menos como se os fabricantes aqui pudessem, para decidir o que eles iam produzir, não o que eles vão mandar para o distribuidor, mas para decidir o que eles vão produzir e saber o que está acontecendo com a demanda do consumidor final, tá? Então vamos lá, falamos agora dos atacadistas. Para os varejistas não tem graça eu perguntar como é que ele achava que era o meu comportamento como cliente, como consumidor, né? O cliente final, né? Não tem graça não, porque eles sabem exatamente qual foi o meu comportamento, porque eles receberam o meu pedido semana após semana. Então eu não vou nem perguntar para eles, eu espero que esse plim que eu ouvi aqui não tenha sido, não, foi a... Ah, é a Marina lá, está perguntando? Não, Marina, pensei que ela estava perguntando quantos de vocês estavam com a câmera aberta, não é? Ela estava perguntando alguma coisa lá no grupo de professores do DAINF, mas eu ia dizer assim, varejistas, contenham-se! Não digam para os outros ainda como é que foi a minha demanda, porque eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então deixa eu chegar lá, vamos pegar aqui o grupo, o primeiro grupo, o grupo 1, e eu vou mostrar para vocês a telinha do varejista, tá? Então está aqui a telinha do varejista, os pedidos do consumidor estão aqui na coluna C conforme para todos os outros, né? Deixa eu até marcar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Esse grupo 1 aí, eles fizeram, fizeram um jogo por 23, pelo menos o varejista ali fez 23 rodadas, para cada uma dessas rodadas ele recebeu um pedido meu, eu era aquele cliente assíduo que toda semana chegava lá, sentava no botequinho e pedia sempre a mesma quantidade de cerveja, tá? Eu vou dizer para vocês, nem fralda descartável tem um comportamento de, assim, de demanda tão, como é que eu diria, tão, é, tão bem comportado como o meu, tá? Todas as semanas do jogo, 10 unidades. Bom, eu já antecipei para vocês que eu fiz a mesma coisa com todos os grupos, né? Mas se a gente pegar aqui o grupo 2, tá? Vou também salientar aqui, deixar em destaque. Eles fizeram mais semanas, eles fizeram 30 semanas lá, tá? Tá aí, ó. Bom, se vocês acreditarem em mim, nem vou abrir os outros nesse momento ainda, mas posso garantir para vocês, meu pedido foi sempre 10. E daí os fabricantes devem estar lá arrancando os cabelos, dizendo, como é que vocês me levaram, aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, vou voltar no, não, agora eu vou lá para o grupo 4, grupo 4, que aparece para mim aqui como 6, mas tudo bem, e eu quero mostrar para vocês, olha, os pedidos do consumidor, todos, sempre 10, deixa eu dar uma olhada lá na fábrica, é sempre divertido olhar o que aconteceu na fábrica. Olha aqui os pedidos que a fábrica recebeu do distribuidor, tá? Na primeira semana 15, o povo ainda estava tentando entender o mercado, de fato, começo do jogo, ninguém entendia direito, eles foram modestos, mas aquilo já se animava, o distribuidor já se animou, pediu 30, continuou se animando aqui, ele pediu 60, pediu 100, e é claro que esses pedidos que vão sendo feitos pelo distribuidor vão gerando aqui uma influência na decisão do fabricante de quanto produzir, né? Quando o cliente dele pediu 15, ele produziu 20, de novo, os 5 a mais que ele produziu é pura especulação, né? Porque ele sabe que, a princípio, ele tem uma demanda para 15, né? Na segunda semana, quando o cliente pediu 30, e ele aumentou para 55, de novo, esses 25 a mais aí, assim, pura especulação dá a impressão de que é algo feito de uma forma errada, tá? Não, mas é, digamos, é algo que não vem do dado, pelo menos daquele dado, puro ali, né? Vem de uma tentativa de otimização local, arriscada, inclusive, porque uma otimização local sem ter muita noção de para que lado ir para conseguir otimizar, né? Na terceira, mas aqui começou a formar uma tendência, olha, 15, 30, 60, caramba, tá dobrando toda semana? Ele até foi conservador, né? Em vez de dobrar lá o dele também, ele foi para 85. Aí subiu para 100, ah, daí ele falou, não, agora eu vou triplicar isso aqui, né? 300, né? Notem que existe, bom, daí caiu para 50, mas ele ainda foi lá, ele ainda estava entusiasmado com, porque tinha um monte de pedidos em atraso aqui e tudo, 360, pregou ele lá. Bom, e daí o que aconteceu aqui para frente, ó? Chegou um ponto aqui que os pedidos foram rariando e a partir daqui, ó, zero sempre. Eu posso garantir para vocês que esse 700 aqui foi só porque o cara morreu de tédio na semana 27, eu não vou nem olhar o gráfico que foi gerado a partir daqui, porque eu tenho certeza que o distribuidor não tinha motivo para fazer um pedido de 700 aqui, porque não mudou mais o comportamento, já que estamos curiosos aqui, vamos voltar aqui para o distribuidor aqui, só para ver, semana 27, né? Ah, mas não foi, ah, mas não foi, ele reagiu a isso aqui, ó, mas de novo, eu tenho certeza que o atacadista não tinha motivo para esse pedido. O que foi quando o povo disse assim, ah, sabe o quê? O professor disse que 20 rodadas estava bom, né? Então lá para frente eu vou zoar, aqui foi uma zoadinha, eu acho, mas vamos ver quem que foi, quem que é o mordomo aqui? Olha, foi o varejista o mordomo. O varejista, olha, os meus pedidos foram todos comportados, mas quando o varejista fez o pedido para o atacadista, lá na semana 27, ele vinha pedindo 0, 0, 0, mas cansou, né? Ele falou, sabe o quê? Então, lembrem que na hora que for olhar os gráficos aqui, eu posso ir para esse grupo aqui, que é o grupo 6, que é o grupo 4, tá? Eu vou zoar até a semana 26, a partir da semana 27, houve um pico de irracionalidade e foi ali com o, já com o varejista mesmo, tá? E ele é o varejista que zoou todo mundo para frente, tá aqui, ó, foi esse pedido aqui de 800 que ele colocou, você veja, ele vinha pedindo normalzinho, foi isso aqui que bagunçou lá, mas eu posso garantir, nem precisava disso aqui para bagunçar o jogo, tá? O jogo já estava totalmente bagunçado e a partir da semana 7, a fábrica estava sobrestocada, a partir daqui, ó, eu diria aqui que nessas semanas 4, 5 e 6, a fábrica está aqui operando a plena capacidade, talvez com turno extra, né? Pagando hora extra, enfim, com todo mundo estressado lá para conseguir produzir e depois daqui em diante, ó, ela fica sobrestocada e aí, ó, a fábrica virou um depósito, não produziu mais nada, tá? Mas para vocês não acharem que isso aconteceu só com o grupo 4 barra 6, deixa eu pegar o grupo 5 aqui e vamos também olhar, vejam lá, os meus pedidos como consumidor para o varejista, que é a telinha amarela aqui, todos bonitinhos. Eu vou já direto no fabricante, tá? Eu não vou nem olhar o que está acontecendo ali no meio do caminho, mas eu posso garantir que tem emoções aqui. Olha lá, ó, o fabricante por várias semanas aqui, ele estava com o estoque final zero, ou seja, ele não estava conseguindo atender a todos os pedidos, olha, vejam, os pedidos não atendidos na semana estavam sempre com números, enfim, com algum valor aqui, né? E esse fabricante aqui foram mais comedidos um pouco, né? Então, esse aqui é um fabricante, você vê, é finlandês, tá? Não é italiano, não, né? Só para abusar dos estereótipos, né? E ele, como que é? Gelo no sangue aqui, né? Ele nunca se impressionou demais, se bem que notem que ele nunca se impressionou demais porque também me parece que o distribuidor não assustou ele, tá? Se eu olho aqui os pedidos do distribuidor, claro, muito maiores do que os meus pedidos lá para o varejista, teve vezes aqui que ele pediu seis vezes mais, tá? Mas era assim, seis vezes mais, é bem menos do que sessenta vezes mais, ou o que quer que seja que aconteceu lá na outra equipe, aparentemente. Então, notem que o fato dos outros elos terem sido um pouco mais comedidos fez com que aquele efeito de amplificação aqui não fosse tão acentuado. Mas mesmo assim, notem que ele chegou a produzir, em várias semanas aqui, pelo menos duas semanas aqui, ele chegou a produzir oitenta cervejas quando o consumidor só queria dez. Ou seja, teve semanas que ele produziu oito vezes mais. Se eu somar o que ele produziu aqui ao longo de todas as semanas, que acabou se convertendo em estoque aqui, 105 que ele tinha em estoque aqui, a princípio seria, se ele fosse o varejista vendendo direto para o consumidor, essas 105 que ele tem em estoque aqui durariam dez semanas. O problema é que estava o distribuidor e o atacadista e o varejista também estavam todos, todos acabaram ficando sobreestocados. Então, notem que ele não conseguiu vender mais nada aqui. Por isso que ele parou de produzir e, ao mesmo tempo, parou de vender. O cliente dele não está comprando nada. Se eu olhar aqui como foram os pedidos do atacadista para o distribuidor, notem que houve pedidos aqui de valores moderados aqui no início e depois o atacadista não pediu mais nada. Lá no fimzinho ele pediu aqui um pouquinho também para não morrer de tédio. Mas não é porque ele estava precisando, não. Por que isso? Porque estava todo mundo sobreestocado. Notem que depois desses, ou melhor, quando o atacadista aqui começa a pedir zero a partir da semana 12, eu vou olhar lá, provavelmente é porque eu vou aqui na primeira do atacadista, porque ele tem estoque. A partir da semana 13, nota, ele tem estoque aqui, daqui até o fim. Então, ele nunca mais precisou pedir nada. Quando ele pediu aqui na frente, eu até podia perguntar aí para os atacadistas desse grupo 5 aqui, o que fez ele pedir isso? Mas para eles vão dizer assim, ah, não, eu cansei de pedir sempre zero. Foi só para acabar com o tédio. Mas não é uma... Digamos, isso aqui não está indo na direção nem sequer da tal da otimização local nesse momento do jogo, porque eles tinham estoque aqui. Talvez aqui no final ele começasse a ficar com algum medinho de precisar de estoque. Mas notem que essa equipe, o grupo 5, fez jogadas, digamos assim, que foram amplificando menos aquele ruído, com menos amplificação de ruído do que o grupo 4 barra 6 lá, tá? Vamos dar uma olhada no grupo 3 aqui. Pô, estava com o varejista, deixa eu ir lá direto para o fabricante, que é onde as grandes emoções acontecem, né? Notem que o que aconteceu com o fabricante aqui, a partir da semana 8, até o fim, sobre estocado. Depois da semana 8, não produziu mais nada. Aqui teve uma semana que ele produziu uma unidade aqui de novo, para fugir do tédio, né? E notem que aqui, mesmo que ele estava recebendo alguns pedidos, você veja que a partir da semana 8, ele já não estava produzindo nada, mas você vai dizer, pô, mas ele continuou recebendo os pedidos aqui para frente, até a semana 13. Pois é, mas esses pedidos eram tão baixos perto do que ele tinha em estoque, que ele optou por não produzir nada. Vamos olhar aqui o distribuidor, o que que levou esse fabricante a produzir 315 unidades na semana 5? Vamos dar uma olhada lá na tela do distribuidor? Na semana 5, o distribuidor tinha recebido um pedido de 40, mas notem que ele fez um pedido de 100. Notem, ele recebeu um pedido de 40, fez um pedido de 100 e isso gerou uma fabricação de 300 e tantos. Percebem aí um padrão de amplificação do ruído da informação que se converte num padrão de precarização da decisão, assim, de aumento do erro da decisão? Se eu vier aqui na tela do atacadista, notem que também as primeiras semanas lá, ele fazendo pedidos, de repente, num momento aqui, começaram a chegar aqueles pedidos e aí ele ficou sobrestocado até o fim do jogo também. Curioso, mesmo que não tenha acontecido na mesma intensidade, esse grupo, me parece assim, olhando bem por cima, me parece que o grupo 5 foi o mais comedido, mais finlandês. O grupo 4 barra 6 lá foi o mais italiano dos que eu vi até agora, mais italiano brasileiro, né? Mas vamos com a emoção em vez de ir com a razão, né? E esse grupo 3 está no meio do caminho, deixa eu dar uma olhadinha no grupo 2 aqui. Grupo 2, vamos olhar lá o fabricante logo. É, olha, o fabricante lá nas primeiras semanas produziu bastante, mas depois ele ficou sobrestocado, olha como ficou tediosa a vida desse fabricante, ele se transformou num distribuidor, né? Porque até produziu aqui em alguns momentos aqui na frente, mas se for ver, não tem nenhum motivo que não seja o tédio para fazer qualquer produção. Talvez assim, de repente, podia dizer assim, não, o equipamento não pode ficar totalmente parado, depois de tantas semanas eu tenho que botar ele para funcionar, mesmo que seja com uma quantidade pequena, para garantir que as engrenagens não vão enferrujar, né? Enfim, que as panelas estão funcionando direitinho. Mas notem que não foram, não chegou ao mesmo extremo daqueles mais radicais lá, mas a gente chegou a produzir 160 aqui na semana 2 já. Isso que parece que o susto foi bem no comecinho, depois eles caíram um pouquinho mais na real. Deixa eu ver o distribuidor. Aqui já ficou os pedidos que ele fez, ele pediu mais aqui mais para frente, mas daí o fabricante já não se assustou, eu acho que esse pedido da semana 6, deixa eu voltar lá no fabricante, porque ele tinha um estoque de 160 já, então quando veio esse 100 aqui ele voltou normal e ele percebeu, acho que me parece que o fabricante percebeu o quê? Opa, deixa eu segurar aqui um pouco a minha produção até eu entender melhor o jogo. E depois ele ficou sobrestocado porque a partir dali não vieram mais pedidos grandes, né? O atacadista, vamos ver aqui os pedidos que ele recebeu, de 20 do varejista, o máximo pedido que ele recebeu foi 30, me parece. Ele tinha feito um pedido de 40 lá no início, depois ele foi, eu acho que aqui foi aquela situação, né? Que ele foi até meio na direção contrária porque ele já queria reduzir os seus estoques. E varejistas já viram, né? E por fim, o grupo 1, vamos lá olhar o fabricante dele. Fabricante do grupo 1, olha só, o padrão é mais ou menos o mesmo, parece que no início a fábrica funciona entusiasmada em função daqueles pedidos que estão vindo amplificados e depois ela passa a ficar sobrestocada e daí ela vira um depósito que não produz mais nada, tá? Poderia voltar aqui nos outros elos e ver, na verdade nós vamos fazer isso da seguinte forma, eu vou abrir aqui, eu tenho mais uns. uns gráficos aqui que eu consigo mostrar pra vocês, deixa eu olhar aqui o gráfico dos pedidos e o gráfico do... Bom, deixa eu primeiro ver o gráfico dos pedidos aqui, vamos ver se vai caber aqui. Olhem que interessante, tô com o grupo 1, tá? A construção do final é essa, é 10, sempre em azul aqui, né? Vocês conseguem ver, tá meio pequenininho pra vocês aí, mas é o que dá pra. O varejista, note, o varejista tem uma informação muito boa do que tá acontecendo no mercado, porque ele tem, ele faz essa venda direta. Então nunca subestimem, se vocês forem o fabricante, nunca subestimem o conhecimento do varejista, né? O varejista conhece coisas do mercado que o fabricante não conhece. É importante que o fabricante esteja o mais próximo possível do varejista, se ele precisar ter um varejista, ele não puder vender direto, né? De novo, hoje em tempos de pandemia, muitas fábricas finalmente fizeram o que já era possível tecnologicamente fazer há 20 anos, foram pro comércio eletrônico. É claro, tem produtos que migram mais facilmente pro comércio eletrônico do que outros, né? Cerveja não migra tão fácil, né? A maior parte desses produtos que a pessoa tem talvez até uma característica assim de um consumo de impulso, né? O fato de você estar passando na frente do barzinho e ver que tem uma cervejinha gelada ali te faz entrar, né? Você sentar na frente do computador e dizer assim, puxa, daqui a uma semana vou estar com vontade de tomar uma cerveja gelada, então deixa eu comprar aqui pela internet pra chegar e botar na geladeira, é o outro. São negócios diferentes, né? Então tem negócios que vão ser mais ajustados do que outros, mas eu diria assim, a pandemia nos empurrou definitivamente na direção do comércio eletrônico e muitos negócios foram e não voltam nunca mais pro modelo tradicional. Ou o modelo tradicional passa a ser o negócio de nicho, né? Eles dizem assim, até posso vender lá no varejo tradicional porque vai ter aquele cliente que quer ter uma experiência, a experiência do serviço. Mas se antes eram 90% no varejo tradicional e 10% no mercado eletrônico, é provável que muitos negócios virem 90% no negócio eletrônico e o tradicional vira aquele nicho, vira aquela forma saudosista de fazer as coisas, tá? Então isso vocês vão perceber, inclusive vocês vão ser os agentes que vão ajudar essa mudança a terminar de acontecer. Porque mesmo aqueles... Lembra? Quando a gente viu lá em estratégia, a gente falou lá que tem empresas que têm uma estratégia ofensiva, tem aquelas que têm uma estratégia defensiva. Quem estava numa estratégia defensiva já foi pra internet durante a pandemia, tá? Quem ainda não foi é aquele retardatário só. Que ou vai morrer, ou é seleção natural, darwiniana aí também, das empresas também. Ou morre, ou corre atrás do prejuízo que já está muito atrasado, tá? Mas vai ter muito, aliás, uma das áreas que a gente sempre fala, claro, da área da saúde, que foi muito impactada, da área da educação, principalmente a educação superior foi impactada, claro, tivemos aí um semestre pelo menos pra nos adaptar, mas eu diria, nós somos todos adultos, a gente consegue conviver com isso aqui, pode até não achar que seja o ideal, mas a gente consegue funcionar bem, ou pelo menos consegue funcionar desse formato, né? Mas os professores lá do ensino fundamental, cara, tem uma amiga que é professora do ensino especial, né? Crianças com necessidades especiais, cara, esses caras estão se virando nos 30. Mas tem também, do outro lado, tem a indústria toda, quer dizer, as empresas todas estão se virando, precisando se virar de uma forma que ninguém imagina. Alguns estão se virando, eu diria, a maioria está se virando no sentido de buscar novas formas de conseguir acessar o seu mercado. E tem, infelizmente, alguns que estão, como sempre acontece, muitas vezes são aqueles os vitoriosos do passado, né? Que estão lá, choramingando e dizendo assim, puxa, como era bom antes do mundo virar de cabeça pra baixo, né? Lembre-se, sempre que está bom pra alguém, tem outro que não estava bom e que diz, opa, agora eu vou transformar isso aqui no meu negócio. Então, eu acho que a gente pode ter uma visão, inclusive, muito otimista de mercado depois de uma crise, avassaladora como está sendo e vai ser ainda, nós vamos enfrentar anos difíceis aí pela frente, né? Se vocês olharem pra... Eu me surpreendi esses dias que saí de carro pela cidade, aí a quantidade já de mendigos que nós temos pelas ruas. Gente, nós voltamos 20 anos, essa pandemia fez ele voltar em aspectos sociais 20 anos, né? E nós vamos ter que ser, inclusive, muito solidários pra resolver esse problema social. Por outro lado, as empresas estão se reciclando de uma forma que tempo normal nenhum teria permitido. Nós vamos ver muita coisa muito interessante acontecendo, simplesmente porque tem energia nova, tem empresas novas, criativas, que estão pensando em formas novas de agir, né? Bom, mas voltando aqui pro nosso gráfico, notem lá o varejista, que aqui aparece como retailer pra nós, né? Como ele tem uma informação relativamente boa do que está acontecendo com o consumidor final, notem que a curva dele não se afasta muito. Ele consegue tomar melhores decisões de otimização local porque ele conhece muito bem o mercado. Aliás, notem que a curva dele parece que até desapareceu aqui, eu tenho a impressão que essa curva aqui veio pro... Eu não consigo ver aqui, mas podemos depois voltar ali no gráfico, parece que ela veio pros zeros. Quer dizer que esses caras passaram a trabalhar just in time? Deixa eu ver, vamos ver que isso aí até vale a pena a gente ver. Notem que... Não. Não, eles não estavam trabalhando just in time. Ali eu estou com os pedidos, né? Os pedidos vieram pra zero porque eles simplesmente estavam sobrestocados. Então, nesse caso aqui, eles estão sobrestocados. Mas notem que mesmo o sobrestoque deles aqui pra frente é em função desses pedidos maiores que eles fizeram aqui nessa... Ó, essa área gorducha embaixo da curva, lembrem? Aqui, tudo depois virou estoque pra eles. Aqui nós estamos com pedidos, não com estoque, tá? Mas notem que os pedidos do varejista foram mais próximos do pedido do consumidor final do que os dos atacadistas, em alaranjado aqui. E os dos atacadistas, por sua vez, foram mais próximos do consumidor final do que o dos distribuidores, do distribuidor, tá aqui. E quem errou mais, no fim das contas, enquanto pediram, no caso deles enquanto produziram, foi o fabricante. Por que quem tá mais longe? Gente, esse gráfico aqui é a... E pode ser que não aconteça em todos os gráficos de todas as equipes, tá? Mas até porque às vezes tem algum pico no meio do caminho aí, de algum dos elos exagera e o outro elo ainda consegue corrigir, né? Esse gráfico é um gráfico muito didático. Porque ele mostra um efeito que o pessoal lá da administração, da produção, não é gente de informática, não é gente de computação, não é gente de sistemas de informação, mas o pessoal da produção vem se batendo com isso há décadas. Aliás, na década de 1950, um professor do MIT descreveu esse fenômeno aqui, chamando isso aqui de efeito chicote. Ele disse basicamente que... E eu vou mudar pra minha câmera aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. O efeito chicote, ó, um pequeno movimento na mão do cowboy aqui com o chicote faz com que lá na outra ponta do chicote haja um movimento muito grande. Então o gráfico que nós temos aqui mostra que, olha, essa pequena oscilação que aconteceu aqui com o varejista causou uma oscilação maior no atacadista. Aqui nesse caso ela não se refletiu exatamente nesse momento, aqui ela não se refletiu exatamente no distribuidor, mas logo aqui na frente já se refletiu no distribuidor e isso foi causando impactos nos elos seguintes. Deixa eu colocar aqui também o gráfico, eu mostrei pra vocês o gráfico dos... dos pedidos. Deixa eu colocar também o gráfico do estoque. Que também aconteceu de uma forma bem didática, notem que quem errou menos... Vamos pensar aqui que quem ficou com menos estoque teve pelo menos menores custos de manutenção de estoque. Pode até ter incorrido em custos do outro lado de não ter o produto pra entregar. Mas notem que o varejista teve o menor estoque, depois o atacadista, depois o distribuidor e finalmente quem tinha a pior qualidade de informação tomou as piores decisões e teve o maior impacto que foi o fabricante. Então isso, grupo 1, eu vou passar rapidamente, não preciso fazer o mesmo tipo, a mesma análise demorada pros outros, mas eu gostaria de mostrar que isso aqui deve ser um padrão mais ou menos recorrente. Vou mostrar o gráfico de pedidos aqui pro grupo 2. Ah, é que aqui nós temos um problema, tá? O grupo 2 tem lá em alguma das formas... Eu vou ter que mexer nisso aqui, é o fabricante, tem algum momento lá que ele botou 600 mil, né? Deixa eu só voltar aqui e tirar 600 mil, porque obviamente ele faz com que uma questão de escala e 600 mil lá na frente ferrou com todos os meus números lá pra... Eu não quero gastar muito tempo com isso, tá? Mas tem uns 600 aqui, né? 58 mil. Eu vou fajutar isso que eu não vou dar pra zero, tá? Que, aliás, é bem razoável. E... Pois é, e daí... Vamos ver se esses números aqui pra baixo devem... É, que agora aquilo lá também afetou o que vinha... As decisões dos outros, né? É por isso que eu pedi pra vocês jogarem o mais racionalmente possível. Eu sei que lá no final dá uma vontade, dá uma esculhambada assim mesmo. Deixa eu tentar aqui. Ver onde é que aquilo lá afetou. Eu posso simplesmente fazer, talvez eu vou fazer o seguinte. O meu computador tá meio lento. Vamos tentar fazer rapidamente, porque se ficar muito lento, eu vou tirar tudo que aparece aqui a partir da linha 37, tá? Professor, eu acho que não afetou os outros, porque como é lá no fabricante, aí eles só produziram, né? Ah, é verdade. É verdade. Então, deixa eu voltar lá no gráfico desse... O que eu queria fazer, eu ia tirar só... É verdade. Como eles só produziram e ficam em estoque pra eles, talvez realmente não afete os gráficos todos. Vamos voltar aqui, você tem razão. Tá, já ficou mais fácil de ver aqui. Notem que esse gráfico tá um pouco menos didático do que o outro, porque esse... Não, talvez não, né? Continua aqui o consumidor sempre constante em 10, mas o varejista em vermelhinho variando em torno do 10 pra cima ou pra baixo, mas sempre tentando otimizar localmente, tentando fazer reduzir os seus custos, não ter nem custo de manutenção de estoque, nem custo de não ter produto pra entrega, né? O atacadista em alaranjado um pouquinho, mas parece aqui que o atacadista ficou até muito próximo do varejista, né? Às vezes, notem que o simples fato de você ter alguém um pouco mais conservador como atacadista pode fazer com que se inverta essa lógica que eu digo do efeito chicote. Às vezes pode ter um elo que você diz, poxa, mas o elo mais longe do cliente acabou tendo uma otimização local melhor. Pode acontecer, né? Eu diria assim, se fosse o mesmo decisor tomando decisões em todas elas, ele tomando decisões isoladas, sem saber o que tava acontecendo nos outros, eu diria que isso aqui ia ficar muito didático, porque sempre o ruído vai se amplificando e, portanto, vai causando decisões mais distorcidas. Mas pode acontecer em algum gráfico de não se expressar, assim, o fabricante ficar com a pior, necessariamente com a pior curva, o distribuidor com a segunda pior e assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui o que acontece com o estoque. Eu já matei aquela parte do estoque final do fabricante, mas notem que de novo... Aqui, olha, no estoque aqui aconteceu já, chegou um momento lá que o varejista ficou sobreestocado. Por que ele ficou sobreestocado aqui? Porque ele tava pedindo e ele não levou em conta aquilo que eu... Eu chamei atenção durante o jogo lá e talvez vocês não tenham prestado muita atenção nisso, porque de fato vocês já estavam jogando focados. E eu disse assim, tomem cuidado com o que os gringos lá chamam de ghost orders, ou pedidos fantasma. Pedidos fantasma são pedidos que são feitos em cima de uma demanda... Você tem vários pedidos feitos em cima da mesma demanda, tá? Então, esse retailer aqui ficou fazendo pedidos aqui em semanas anteriores. Aliás, esse pedido aqui, talvez... Esse aqui foram pedidos em cima de... Ele não tava sendo atendido, então ele fazia de novo o pedido. Mas ele não levava em consideração que assim que o fornecedor dele pudesse, ia entregar. Aí o que aconteceu? Nessa... Desculpa, aqui não estamos falando de pedidos, aqui já estamos falando de estoque. Nessa semana aqui ele recebeu 50, na semana seguinte ele recebeu mais, aparentemente mais 70, né? E o estoque dele lá foi até 120. Então, o que aconteceu? A partir daqui, ele não pediu mais, tá? E por que isso aqui vem caindo com uma reta? Porque pedidos dele foram zero pro fornecedor dele. O fornecedor dele já tinha mandado tudo que tava devendo. E aí foi caindo de 10 em 10, né? Semana a semana, 10 em 10, que era o que o consumidor tava consumindo. Note que enquanto o dele tá caindo, o estoque dos outros fica inalterado, porque se ele não tá pedindo, o próximo elo não vai ter como se livrar do seu estoque. O atacadista aqui só começa a ter queda no seu estoque é a hora que esse cara começa de novo a pedir. Quem não tá vendo os pedidos aqui, tá vendo só o estoque, né? Legal. Vamos pro grupo... Esse aqui era o grupo 2, né? O grupo 3. Deixa eu rapidinho ver os gráficos aqui de novo. Não quero perder muito tempo com esses gráficos, mas o gráfico dos pedidos. Só quero mostrar que o padrão tende a ser muito parecido, né? De novo, olhem lá. O fabricante, coitado, tá mais longe do consumidor, toma as piores decisões. O distribuidor, o segundo, que tá mais longe, toma decisões também não muito boas. E à medida que eu vou chegando, a hora que eu chego aqui no varejista, anota que ele tá tomando decisões lá muito próximas. Ele até optou por ficar depois lá com sempre... Com estoque de 10, aparentemente. Desculpa, eu tô fazendo... Não, não é estoque. Estamos nos pedidos, né? Ele tá fazendo pedidos sempre de 10. Eu tenho a impressão que esse aqui talvez tenha conseguido trabalhar just in time. Deixa eu ver... Antes de ir nos números, deixa eu ver aqui o gráfico do estoque. No final, se ele conseguir trabalhar... Não, ele não trabalhou just in time porque ele tava com... Ah, não. É, aqui no final ele trabalhou just in time. O estoque dele... O pedido é zero e o estoque... Aliás, o pedido é 10 toda rodada, mas o estoque dele é zero. Ele tá pedindo e já... Ele pede e já que o que tá chegando já sai sem contabilizar com o estoque na semana, tá? Então, posso até se eu viesse aqui pra ver o comportamento dele. Eu vou notar aqui que nas semanas, mais lá do final, né? Notem que ele tem estoque sempre zero e o pedido dele é sempre 10. Por quê? Porque ele pede 10, vai ser na semana seguinte e o cara vai processar. Dali a duas semanas, o estoque chega aqui e começa a semana com 10, mas ele termina com zero. Isso é o tal do just in time. Que as empresas só conseguem fazer se elas tiverem um planejamento muito regradinho, né? Grupo 5... Olha, eu mostrei os dois gráficos. Grupo 5, vamos lá, gráfico dos pedidos primeiro. Tá aí, bem didático, né? Com a cara que a gente imaginou que ia ter. E o gráfico do estoque final. Notem que nesse caso, o distribuidor acabou ficando com o estoque maior do que o fabricante, mas simplesmente que é aquele negócio de, em determinado momento, o fabricante conseguiu repassar tudo o que ele estava devendo para o distribuidor e o distribuidor não conseguiu mais passar adiante, né? Mas, então, esse gráfico não é... O gráfico do estoque final não mostra exatamente qual dos elos tomou as piores ou melhores decisões, porque tem essa questão de, em algum momento... Ninguém nunca empurra estoque, né? Aqui a demanda é sempre puxada, sempre que o cliente não faz um pedido e você está estocado, você vai continuar estocado. Mas se havia aqueles pedidos feitos com base em pedidos fantasma, né? Em outras palavras, se ele tinha pedido em função... Feito vários pedidos em cima da mesma demanda, o teu fornecedor vai acabar conseguindo empurrar isso para cima de você, porque não é empurrado, você pediu, né? Então, chega lá para você mesmo. E, por fim, o grupo 4 ou 6, né? Era o grupo 4, depois ele mudou aqui para a planilha do grupo 6, porque quando deu problema lá para vocês... Vamos ver lá quais são os gráficos aqui. Eu quero antes o gráfico de pedidos. Esse aqui tem aquele problema lá para o final, mas não vamos nos preocupar com esse final aqui foi aquela hora que eles deram aquela zoada lá, tá? Já proposital, o próprio varejista fez um pedido enorme e ele acabou refletindo. Então, esqueçam a parte final do gráfico, esqueçam tudo que está acontecendo a partir desse ponto aqui, mas notem que lá na parte inicial estava ok. Então, eu até podia apagar aquela parte final ali para que o gráfico aqui no início ocupasse melhor, ficasse mais distribuído na vertical. Mas não precisa, né? O mais importante é a gente entender a lógica do que aconteceu aqui e eu acho que está ficando mais do que claro, né? E aqui como ficaram os estoques também, nesse caso aqui, veja que o próprio fabricante foi a principal vítima do efeito chicote, o que ele decidiu produzir, depois ele não conseguiu ir passar para ninguém. Notem que quando o estoque fica parado aqui, se você dizer, mas ele não está tendo consumo? Tá, mas o consumo está acontecendo lá no... Olha, a partir desse ponto aqui é no varejista, o varejista está conseguindo desovar o seu estoque. Só depois que o varejista desovasse todo o estoque é que os outros níveis iam também começar a conseguir desovar os seus estoques, tá? Bom, gente, lá no nosso Moodle, eu coloquei um artigo, para quem tiver interesse, é um artigo que foi escrito por um professor, por um pesquisador, o Rao Li, né? Que era lá de Stanford, já deve estar aposentado há bastante tempo. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Rao Li, que era um... Obviamente com esse nome aqui, é um professor chinês, né? O professor de origem chinesa, que era um professor lá, numa universidade americana, mas um professor de origem chinesa, e ele chegou para dar essa palestra com um chicote na mão, para falar basicamente desse artigo, né? Que eu deixei disponível aqui para vocês, The Bull Whip Effect, ou seja, o efeito chicote, né? Em cadeias de suprimentos. Como eu disse, é um artigo que não foi escrito para profissionais ou estudantes, é um artigo acadêmico, né? Não foi escrito para profissionais de sistema de informação, foi escrito para profissionais de administração da produção. Ele está tentando falar do que causa esse efeito chicote. Notem que ele fala lá em vendas ao consumidor, em pedidos do consumidor, aqui não é ao fabricante, aqui é pedidos do consumidor ao atacadista, daí pedidos do atacadista ao fabricante. No caso dele, nesse exemplo aqui, ele não tem o distribuidor e daí ele tem pedidos do fabricante ao oferecedor externo. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. Ele criou aqui uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de valor com quatro elos. E o que ele está mostrando aqui é que a demanda do consumidor tem variação. No nosso caso, eu fiz demanda do consumidor, era retinha, né? Super comportada. Não variou ao longo do tempo. Mas na maior parte dos casos, aliás, eu diria que praticamente em todos os casos reais, a demanda do consumidor sempre tem alguma flutuação já, que já começa a gerar o efeito de chicote ali, né? É o consumidor já fazendo um pequeno, já dando uma bagunçada, simplesmente porque o consumidor vai no... Aliás, uma das questões que acontece com o consumidor, o consumidor vai no mercado, por exemplo, quando chega o salário, né? Então, posso garantir para vocês que existe uma sazonalidade que é ocasionada, uma sazonalidade econômica. Os primeiros dias do mês, o supermercado está mais cheio do que os últimos dias do mês, simplesmente porque a maior parte dos assalariados recebe na primeira semana do mês, né? Ou não, no fimzinho do mês anterior, né? E isso faz com que, então, e daí o cliente, o consumidor vai no supermercado e muitas vezes, se ele for fazer uma compra do mês, ele vai gerar um pico ali, porque ele vai comprar sabonete para o mês inteiro, pasta de dente para o mês inteiro, comida, né? E assim por diante. Então, o consumidor não vai gerar uma demanda comportada dessa forma, mas notem que o padrão, se ele tivesse que colocar todos os gráficos um em cima do outro, como a gente fez, o padrão é exatamente o mesmo que a gente tinha visto lá, né? Ele explica que, aí eu não vou procurar aqui porque vai ficar muito lento, tá? Mas ele explica, e eu acho que o que é interessante, ele explica diversos dos motivos que podem levar a esse efeito chicote, que também é chamado de efeito Forrester, em função desse professor lá do MIT ser o Forrester. Então, ele explica os motivos que podem levar isso aí do ponto de vista da operação. Eles podem ser, inclusive, e normalmente estão relacionados à otimização local, né? Então, o cliente opta por comprar em maior quantidade porque ele acha que está, opa, tem uma promoção, vou comprar mais do que eu preciso agora para não ter que comprar depois. Então, ele está tentando se beneficiar de um benefício de preço ali. Ou, se não lendo a conveniência, eu vou demorar para voltar aqui. Então, o meu lote econômico de compra, lá em produção, o pessoal fala muito em lote econômico de compra, eu vou comprar um lote maior para poder ficar mais tempo sem ter que voltar no supermercado, tudo isso pode, de alguma forma, afetar o comportamento do cliente final. Tem a questão, às vezes, que o próprio marketing da empresa decide fazer uma promoção, sabe aquele negócio que compre dois e leve três? Você compra dois, dois sabonetes, leva três. É vantagem você comprar aquele pacote com três, mas isso significa que você vai tomar 50% ou mais de banho simplesmente que você comprou o sabonete mais barato? Não, significa que vai demorar mais tempo até você voltar. Então, tem uma série de interferências no consumo que são causadas, às vezes, pela própria empresa, em outros casos, por fatores do mercado, mas que contribuem para o tal do efeito chicote. Cabe a nós, como futuros profissionais de sistemas de informação, pensar como é que a gente elimina esse problema ou reduz esse problema para as nossas empresas ou para as cadeias dentro das quais as nossas empresas estiverem inseridas. E é aí que eu queria agora, de novo, devolver a palavra para vocês, para que vocês me ajudem a pensar o que dá para a gente fazer para melhorar ou para reduzir esse efeito chicote. Tem uma boa conversa com todas as instâncias, tipo, você ter uma boa comunicação tanto com o varejista quanto com a ideia de flex. Ótimo. Do ponto de vista de sistemas de informação, a gente vai dizer até não é ter uma boa conversa, né? A gente vai dizer, sim, vamos garantir que a gente tem um sistema que faça com que a boa informação flua entre os diversos elos da cadeia, tá, João? Conversa a gente não consegue estruturar e a gente ainda trabalha com muito dado estruturado, né? A gente precisa de dado estruturado para os nossos sistemas de informação eletrônicos, na maior parte dos casos, tá? Mas, é claro, tudo começa com uma conversa. Se os gerentes, enfim, os tomadores de decisão do fabricante, do distribuidor, do atacadista e do varejista não sentarem para conversar e definir, inclusive, quais são os dados que eles podem trocar entre si, né? De modo a melhorar a tomada de decisão por todos eles, nada vai acontecer. Então, você está certo. Que tudo começa com uma boa conversa, mas a partir da boa conversa, o passo seguinte é, notem, no nosso caso aqui não é nem integrar melhor os sistemas, tá? Porque o nosso sistema ali, vocês vejam, vocês faziam a jogada de vocês, aquela hora que você apertava Enter, né? A tua jogada ia até o satélite e voltava lá do outro lado e ia aparecer com o colega de vocês lá, o outro elo, praticamente instantaneamente, né? Então, não é questão da pura conexão eletrônica, é qual é a informação que está sendo trafegada, tá? E aí tem uma outra questão que, às vezes, é mais complicada do que os aspectos técnicos. Aliás, o aspecto técnico está resolvido. Podia ser. Podíamos usar essas planilhas, isso que nós estamos usando, só que se a gente tivesse uma outra célula ali que a gente... Eu podia fazer com que a informação do consumidor chegasse numa célula lá, podia pôr mais uma coluna lá para o fabricante, aliás, para todo mundo. Olha, isso aqui é o que o consumidor está consumindo, tá? Em termos de sistemas, ele está resolvido. A questão é, o varejista vai entregar essa informação de graça para a cadeia? O varejista vai permitir que o atacadista, que o distribuidor ou que o fabricante tenha um acesso a uma informação que ele sempre considerou como sendo uma informação que lhe trazia um benefício estratégico? Afinal de contas, o varejista, muitas vezes, ele está se beneficiando do fato de saber quando, na época que o cliente compra mais, porque ele conhece bem o cliente, né? Então, ele procura, muitas vezes, dentro da cadeia, se beneficiar dentro daquela lógica de otimização local e comprar do fornecedor dele no momento que o fornecedor está desesperado para vender, porque o fornecedor está sobrestocado, né? E ele sabe que ainda não é o momento da demanda, mas que lá na frente ele vai ter demanda. Então, notem, muitas vezes existem estímulos para que essa otimização local faça com que a gente não tenha otimização sistêmica, tá? Então, isso pode ser, eu diria, o grande desafio aí não é o desafio da tecnologia, é um desafio de convencer essas pessoas a trocarem, a compartilharem essa informação. O bolo vai crescer se a informação for compartilhada? Sim, claro, todos vão conseguir tomar melhores decisões, mesmo que eles continuem tomando decisões de otimização local. Ainda assim, se todos tiverem uma informação de melhor qualidade, o bolo completo de decisões vai ser melhor. O problema é que talvez haja uma certa transferência, inclusive de, vamos dizer, a transferência do ponto onde está se dando o maior ganho. Então, provavelmente, se o varejista passar essa informação que ele tem do consumidor para a fábrica, a fábrica vai tomar melhores decisões, não garante que ela vá necessariamente transferir o benefício ou parte do benefício dessa melhor decisão lá para o varejista. Então, tem um problema aí que é, como é que eu faço com que diversos agentes egoístas, todos eles estão pensando no seu ganho? Mesmo entendendo que para que cada um ganhe mais, vale a pena compartilhar, como é que eu faço com que eles compartilhem de modo que o bolo cresça? E, basicamente, a forma de conseguir isso é melhorando a governança sobre esse benefício obtido de forma compartilhada. O bolo vai crescer? Ótimo. E quais são as regras para a gente repartir as fatias do bolo depois que eu tiver um bolo grandão? Se o varejista perceber que ao compartilhar a informação do atacadista ou o distribuidor ou o fabricante vai ficar com todo o benefício, ele vai continuar dizendo assim, eu prefiro o velho método de otimização local. Eu prefiro o velho método em que eu continuo tentando ganhar sozinho, sem oferecer oportunidades para a otimização sistêmica. Então, eu diria assim, a chave para você conseguir melhor compartilhamento de informações está em melhorar essa governança da cadeia. Porque envolve a conversa que o Jonatas quer ter com os outros elos, mas envolve, além dessa conversa, o estabelecimento de alguma confiança. Então, com esses dados que nós vamos compartilhar, e de repente é um dado que hoje está em poder lá do varejista. Se o varejista vai transferir algo que oferece um benefício para ele, para o restante da cadeia, de que forma nós recompensamos ele por isso? De novo, para voltar lá no caso do boticário, o boticário consegue compensar o varejista dizendo, você não vai precisar comprar um sistema para controlar a sua loja. Eu já te entrego isso aí. Então, é um benefício que está sendo trocado por aquela informação de melhor qualidade. Muitas fábricas, muitos fabricantes hoje, se vocês chegarem dentro de um supermercado, por exemplo, vocês vão olhar aqui, vão perceber que aqueles repositores de gôndolas, você pergunta para eles, olha que tem tal coisa. Ele falou, cara, eu não sou funcionário do supermercado. Eu sou funcionário aqui da Nestlé. Eu reponho os produtos da Nestlé. Você vai dizer, mas que coisa mais maluca a Nestlé ter alguém dentro do supermercado repondo latinha de Nescau? Na verdade, o que eles percebem é o seguinte, se ele tiver alguém que é funcionário dele repondo ali dentro, ele volta a ser o dono dessa informação. E o que ele está dando em troca para o supermercado? Nesse caso, provavelmente a negociação com o supermercado é a seguinte, olha, vocês não precisam nem se preocupar com o estoque de, vai lá, estou falando de Nescau especificamente, você não precisa mais se preocupar com isso. Deixa, vai ter um funcionário meu que vai garantir que sempre tenha produto na prateleira e, aliás, sabe quando você vai me pagar? Quando sair um produto lá no caixa. Você não precisa nem saber quanto você tem de estoque dentro da tua loja. A hora que sai uma lata de Nescau lá, você sabe que você tem que me pagar lá a parte do fabricante. Estou super simplificando essa história porque, é claro que continua a existir uma negociação lá, o supermercado quase que virou uma imobiliária de espaço em gôndola, em que cada um dos fabricantes ou cada um dos, pode ser que não seja o fabricante, vai lá que um distribuidor que esteja ali colocando o produto ali, mas cada um deles vai lá suprir uma parte daquelas gôndolas, mas é claro que existe, se não houver aí algum tipo de governança de como esse espaço é usado, você vai descobrir que daqui a pouco tem uma prateleira inteira só de latas de Nescau e isso não é do interesse do dono do supermercado, do gerente do supermercado. Ele vai dizer, então, o teu espaço é esse, garanta que ele esteja sempre abastecido para você não perder vendas e eu deixo de ser um mero vendedor e passo a ser quase que um agente imobiliário. Eu te loco esse espaço, vai lá. Você põe o teu produto aí e eu contabilizo lá o que você está vendendo lá na saída. Não estou dizendo que em todos os casos seja assim que funcione, mas é uma outra forma de se estabelecer algo que pode ser interessante para todo mundo, porque agora o fabricante vai saber o que está vendendo lá no varejo. É claro, tem um custo para ele, porque ele vai ter que botar um funcionário lá. E ele reduziu um pouco o custo do próprio varejista, que não precisa ter um funcionário lá para abastecer as latas de Nescau, Nescafé, o que quer que seja lá, o produto da Nestlé, digamos assim. O que mais que a gente pode fazer, gente, para tentar reduzir o efeito chicote? Professor, isso aí que você falou toca num ponto muito interessante, porque eu já trabalhei uma época em loja e era muito real. Primeiro, a briga por espaço, principalmente o espaço que fica na altura dos olhos, né? E também essa questão de fazer trocas, né? Ah, você, um fornecedor, sei lá, uma Coca-Cola, dá uma geladeira para colocar os próprios produtos, né? E daí, em troca, o varejista não precisa comprar aquele equipamento, né? E aí, quando ele resolver, tipo, não trabalhar mais com a marca, aí eles levam de volta. Então, tem muito disso. Eu acho que no exercício, principalmente o que dá esse efeito chicote, é que tem que trocar essa equipe de logística aí, porque duas semanas para chegar é muito tempo. Pois é, mas... Viu, Kaliene? Mas perceba que é a simplificação do nosso jogo aqui, mas pensa que, se a gente for pensar lá, por exemplo, até no caso lá da Dell, que trabalha com a cadeia de suprimento de microcomputadores, ou trabalhava no tempo do texto que vocês leram lá, né? E deixa eu até, se de novo, fazer a propaganda do texto aqui. Todo mundo já leu, mas... Caramba, travou meu mouse? Vocês estão me ouvindo? Opa, não, acho que ele se travou. Se eu estou dizendo, hoje está esquisitinho aqui o negócio. É esse texto aí, né? Vocês leram, muitos de vocês leram em português, porque eu fiz uma tradução já na época lá. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Eu trabalho com ele há 20 anos, gente. Desde, justamente, foi publicado em 98, 99. Eu logo em seguida fiz a tradução que vocês leram em português, né? E trabalho com ele sempre porque eu acho que ele dá uma lição de como lidar com esse... Inclusive, ele não fala em efeito chicote. É possível que o Michael Dell nem saiba o que é o efeito chicote, mas quando você lê o texto dele, você diz assim, cara, ele resolveu, além de uma série de outros problemas, né? Ele resolveu esse problema de uma forma... E nós estamos falando aqui, na nossa simplificação, no nosso jogo, a gente está pensando só em volume de cervejas. Mas pense que não é só volume. O cliente quer a cerveja do rótulo amarelo ou do rótulo azul. Enfim, ele quer a cerveja de trigo ou a cerveja, sei lá, uma IPA. O varejista passa a ter um conhecimento muito bom. Então, mas eu vou dizer, essa questão de tempos, e para voltar aqui no caso da Dell, ele dizia assim, olha, tem peças ou partes de um computador que você tem que comprar, de novo, especulativamente, que você ainda não tem a demanda confirmada, mas você tem que comprar meses antes. Memória, processador, às vezes memória, nessa época, eu não sei como é que está o mercado hoje, mas nessa época que você tinha que comprar memória com seis meses de antecedência. Então, tem decisões que você tem que continuar tomando daquela forma mais especulativa de tentar adivinhar o que vai acontecer lá no futuro. Você compra agora e o produto só vai chegar lá na frente. Então, estamos falando de seis meses, estamos falando de duas semanas. Então, de novo, duas semanas ali podia ser dois dias, mas o fato é, havendo delay, e eu concordo com você que talvez um dos pontos em que a gente consiga utilizar sistemas para melhorar essa situação, seja justamente usar a TI para automatizar processos, para reduzir tempos, para reduzir, não é melhorar a equipe de logística, mas é melhorar os processos logísticos. Tem casos em que um caminhão fica esperando para sair da fábrica, já está carregado e tudo, mas ele tem que esperar o gerente, na aula, o gerente de despacho lá, voltar do almoço. Enquanto ele não voltar, não tem como abrir a catraca para o outro. Agora, se você diz sistemas lá e diz, poxa, mas esse é o problema? Eu consigo fazer com que o gerente autorize a saída do caminhão por um aplicativo no celular? Eu já resolvi esse problema. Então, tem casos em que a gente pode usar sistemas para tornar o processo mais ágil. Mas tem casos em que a questão é, nós estamos trafegando a informação errada, a informação que deveria ser passada é outra, mas ainda assim, trafegar a informação correta não é simplesmente uma questão de sistemas, envolve também você conseguir convencer as pessoas de que isso é o que precisa ser feito e para convencer as pessoas de que isso precisa ser feito, você tem que fazer com que elas percebam que você não está só fazendo com que o bolo fique maior, mas que o fato do bolo ficar maior vai significar que você também vai ter uma fatia maior. De novo, aí vem a tal da governança da cadeia de suprimentos. Em alguns casos, essa governança é feita por alguém poderoso, uma das empresas, um dos elos é muito forte, ele diz, olha, é assim que vai funcionar. E aí isso já é suficiente para fazer com que os outros trabalhem do jeito que a informação correta flua. Por exemplo, a indústria automotiva é assim, quem define como vai funcionar o fluxo de informação é a fábrica. De certa forma, até no caso lá que eu citei do Boticário, o Boticário não dá a escolha para o vendedor, para o franqueado dele, se ele vai usar o sistema do Boticário ou não. Ele já diz, olha, é assim que funciona. É claro que ele oferece isso, também dizendo assim, não é porque eu quero ficar te espionando só, é porque eu quero ter o melhor conhecimento do que está acontecendo no varejo para que nós juntos possamos ganhar mais. Legal, nós acabamos não tendo tempo hoje de voltar e amarrar com o texto da Dell do jeito que eu queria. Na nossa próxima aula de sexta-feira, nós já estamos entrando no capítulo 8, que é o capítulo que trata lá de etapas de informatização, mas eu queria reservar pelo menos os primeiros 15 minutos ainda para a gente discutir o caso da Dell associando ao jogo da cerveja. Então, gente, eu espero que esse jogo tenha sido interessante para vocês, não só o jogar, mas principalmente o jogo. E até, para mim, eu podia mostrar lá, eu tenho umas telinhas lá que posso até deixar habilitada depois se vocês quiserem ver. Tem telinha que mostra lá numericamente quem seria dessas equipes todas a vencedora e tudo. Dá para notar nitidamente que algumas foram mais, conseguiram fazer a informação fluir com menos ruído. Eu diria, essas provavelmente se eu for olhar lá depois, apurar os custos, elas tiveram menores custos. E se elas tiveram menores custos, elas possivelmente são empresas que podem ou vender um produto de qualidade equivalente ao do concorrente por um preço menor, porque o custo dela é mais baixo, ou vender pelo mesmo preço e ter um lucro maior. Em ambas as circunstâncias, ela acaba tendo um desempenho que a fortalece no mercado. Quando eu estou falando, ela é a empresa que pensa em... A análise que eu faço ali é da cadeia como um todo. Então, eu espero que isso tenha sido útil, que permita vocês refletirem... Eu acho que é uma forma muito poderosa de a gente refletir o uso de sistemas de informação nas organizações, é ver que informações conseguem ser compartilhadas, com quem, o que precisa ser feito para convencer essas pessoas ou os diversos agentes a compartilhar essa informação. Porque sempre que a gente compartilha a informação, se a gente usa aquela lógica tradicional lá do ganha-perde, opa, eu estou entregando uma informação. Então, quando eu entrego essa informação para o meu fornecedor, ele vai levar uma vantagem em cima de mim. As formas de resolver isso é ou com muita governança na cadeia, no sentido de impedir que alguém leve vantagem sobre o outro e que as vantagens conseguidas sejam bem distribuídas, ou estabelecer mesmo relações de confiança. Eu diria assim, a relação do Dell com os fornecedores dele, me parece, se vocês tiverem a oportunidade de reler o texto ainda, me parece uma relação de confiança. Ele diz assim, olha, eu vou te passar a melhor informação que eu tenho a respeito do mercado, para que você tome as suas melhores decisões de como, quando produzir cada item, para que os seus custos caiam e dessa forma você possa passar para mim um produto mais barato, mais eficiente. No caso dele, da forma como apresentado no texto, eu diria assim que ele busca uma relação com os fornecedores, em que ele é tão importante para os fornecedores dele, quanto os fornecedores dele sejam importantes para ele, de modo que eles compartilhem a informação, percebendo que o bolo cresce e que é bem dividido. Perguntas? Não? Tranquilo? Processem bem, isso aí é bem legal, reflitam sobre o jogo, reflitam sobre a Dell, e nós voltamos a falar então na sexta-feira. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.